O cooperativismo é mola propulsora para o desenvolvimento do Espírito Santo. E hoje vamos te explicar um termo diferente, intercooperação. Um dos pilares fundamentais do cooperativismo é a força das alianças. Quando associados e parceiros se unem, criam oportunidades, desenvolvem negócios e fortalecem as comunidades rurais. A intercooperação, além de ser um princípio do cooperativismo, ele é um princípio que traz para as cooperativas a orientação de que a colaboração entre diferentes tipos de negócio, por exemplo, porque existem vários tipos de intercooperação, mas em essência é a colaboração entre diferentes cooperativas para fortalecerem o seu próprio modelo de negócio. Fomentar a intercooperação é essencial. Parcerias podem reduzir custos, acelerar o desenvolvimento de novos produtos e processos e impulsionar ainda mais o crescimento do Estado. O cooperativismo se faz para os cooperados, as pessoas, as famílias que juntas formam as cooperativas. A ideia é ter essa junção de cooperativas, elas se unirem, formarem centrais, formarem... o modelo aí vai depender das conversas, mas elas se unirem para agregar valor ao produto, ter mais ganhos, que esses ganhos voltem para quem interessa, que é para os cooperados. Um exemplo prático de sucesso em intercooperação foi apresentado nesse encontro de cooperativas do Espírito Santo, o caso da OCEPAR no Paraná, onde a união das cooperativas resulta em crescimento e fortalecimento mútuo. No Paraná a gente tem um cooperativismo de em torno de 100 anos, as mais antigas, e a gente começou com cooperativas pequenas, desenvolvendo as atividades lá na base, e com o passar dos anos a gente foi crescendo e investimos em agroindústrias. E daí as cooperativas individualmente não conseguiriam fazer agroindústrias grandes, e por aí foi necessário fazer uma intercooperação. Isso através das cooperativas centrais, ou nos últimos 10 anos a gente achou um modelo melhor, as cooperativas se filiam entre elas, e ficam com a base cooperada, cada uma com a sua região, a sua paróquia, como a gente diz lá, e faz os investimentos juntos. Então isso tem trazido um trabalho fantástico, e eu acho que o Espírito Santo pode avançar nesse sentido. As cooperativas do Espírito Santo enxergam essa iniciativa com otimismo, vendo nela um caminho promissor para o futuro. O que está acontecendo aqui hoje, na verdade, são capacitações. São bons exemplos que a gente tem visto de intercooperação acontecendo, Brasil afora aí. E isso daqui acho que vem de encontro aos nossos interesses, porque a gente acaba aprendendo muito com isso aqui, e sai daqui também com uma boa bagagem cultural a respeito do tema intercooperação. A gente hoje não precisa de inventar muita coisa, copiar o que os outros estão fazendo, porque copiar, você copia só o que deu certo. Então o pessoal do Paraná está aí, uma experiência muito boa, muito positiva. E vou até sugerir o Carlão da gente fazer uma viagem para lá, ir lá visitar essas cooperativas, bem planejado, e ver o que a gente consegue trazer de lá e implantar aqui nas nossas cooperativas do Espírito Santo. Alianças estratégicas, como a da Copavel, oferecem caminhos mais rápidos e seguros para a expansão, seja geográfica ou novos mercados. No Paraná, na nossa região específica, esse modelo, trabalhar em conjunto, trabalhar em intercooperação, diversificar a produção, tentar ter um produto para chegar no consumidor final, é uma alternativa que dá sustentabilidade, a gente sempre olhando o final, o final não, o início, o que tem mais importante na cooperativa que é o cooperado. É para viabilizar a atividade dele, que ele tenha uma condição de renda, uma condição de qualidade de vida boa para ele e para a sua família. Aqui estamos aqui unidos, todos os segmentos das cooperativas, diretores, representantes, pessoas que tomam as decisões, reunidos aqui, um próximo do outro, conversando e já nascendo aí possibilidades de alinhar uniões e intercooperação, que aí sim vão alavancar muito e possibilitar grandes crescimentos, não pequenos, mas enormes. Legenda Adriana Zanotto